Fala aí galera ligado no canal, hoje a gente vai de PicPay galera, tá? Pessoal tô com bastante dúvida aí sobre gerar boleto, quantos boletos eu posso gerar, se o boleto vai ficar com pendência na conta, então eu vou tirar essas dúvidas hoje aqui. E é isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje, hoje o pessoal tá meio abismado aí com esse negócio de boleto, recebi vários comentários aqui no canal perguntando sobre os boletos do PicPay, tá? Teve um pessoalzinho que perguntou aí se quando é gerado um boleto no PicPay, fica com débito aqui na conta do PicPay, não fica com débito, tá galera? O que vai acontecer é o boleto, ele vai ter um prazo de vencimento, vai ultrapassar esse prazo de vencimento, o boleto vai ser cancelado se ele não for pago, só isso, não vai ser descontado da sua conta, não vai ficar com débito, com saldo devedor, nada disso, tá bom? E aí eu vou tirar essa dúvida aqui, eu vou vir aqui em carteira, vou tirar na íntegra aqui essa dúvida do pessoal, então aqui ó, eu consigo gerar boleto, como que eu vou gerar boleto? Eu venho em carteira, eu vou em adicionar dinheiro, tá? O que que o pessoal utiliza bastante aqui com esse adicionar dinheiro? Eu já fiz isso, tá pessoal? Porém o PicPay não recomenda fazer isso, você gerar um boleto pra cobrar uma pessoa, tá? E a pessoa paga o boleto, o valor do boleto vai cair aqui na sua conta, aqui no seu saldo aqui ó, do PicPay, tá? O boleto é compensado, cai o valor aqui pra você. Então eu vou adicionar aqui ó, dinheiro, tá? Então eu posso fazer transferência via Pix, posso utilizar o boleto bancário e aqui eu posso utilizar o boleto de 10 até 2 mil reais, tá? Então ó, tem duas opções aqui em cima, não sei se vocês conseguem analisar aí. Tem boletos gerados e novo boleto, tá? Então todos os boletos que você gerar vai ficar aqui ó. Lucas, dá pra gerar um boleto só? Não, dá pra gerar mais, tá? Você pode gerar vários boletos, eu vou gerar dois aqui ó, pra vocês verem como que funciona, tá? Vou colocar 10 reais, porque é o limite mínimo, beleza? Aí eu gero o boleto, ele demora um pouquinho pra ser registrado, tá? Então ó, gerei o boleto, aguarde 5 minutos para pagar o seu boleto, ele tem que ser registrado pra você conseguir pagar, tá? Então ó, o boleto foi registrado, o vencimento pro dia 7 do 10, hoje é dia 2. Então ele tem um vencimento pra 5 dias. Ultrapassou esses 5 dias aqui galera, não esquenta a cabeça, o boleto ele vai ser cancelado automaticamente. Sem taxa, sem ônus nenhum pra você no seu aplicativo, beleza? Então eu vou voltar aqui ó, já tem aqui ó, boletos gerados ó, tá? Já tem um vermelhinho aqui ó, tem um pinguinho vermelho. Eu venho aqui em boletos gerados, já consta aqui ó. Aliás, tem dois né? Tem um que tá vencido, eu não sei se eu posso cancelar ele, mas ele fica como vencido. Deixa eu vir aqui em ajuda. É, ele tá vencido. Ele vai ser cancelado automático, tá? Isso aqui é fato. Ele vai ser cancelado automático e aí você pode gerar outro boleto. Eu gerei esse boleto agora ó, tá? De 10 reais que vai vencer no dia 7. Quero gerar outro Lucas, só vem aqui em novo boleto e gerar outro boleto. Eu vou gerar mais um de 10 reais. Não tem problema galera, não tem problema gerar boleto. O pessoal fica com dúvida, fica com medo de gerar boleto, que vai ficar com débito em conta, não vai ficar. E aí você dá um ok, entendi. É só copiar o código aí ó, se você quiser cobrar um amigo, eu utilizo direto pra cobrar amigos. Copio o código, vou lá no WhatsApp lá ó. Vem aqui no WhatsApp e joga o código aqui pra pessoa que eu quero cobrar. No caso aqui eu tô simulando aqui pra Elen. Mas é isso, beleza? Pessoal, boleto não tem crise, tá? Não pagou o boleto, ele vai ser cancelado. Girou o boleto, não vai ficar com dívida na conta, tá bom? Então o papo de hoje foi esse. Espero que tenha ajudado aí, tenha tirado a dúvida de vocês aí. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho